Ei, ei, Ademir Queiroz e a musa do Pix Assim Eu caí em um golpe, mas foi porque quis Eu fui avisado pra tomar cuidado Por causa de uma loira que eu fiquei apaixonado A musa do Pix me roubou Cento e cinquenta reais levou E ainda me iludiu, dizendo que me amava Amava porra nenhuma, sua ingrata Não sobrou tostão, nem pra uma gelada A musa do Pix me roubou Cento e cinquenta reais levou Ainda me iludiu, dizendo que me amava Amava porra nenhuma, sua ingrata Não me deixou mais nenhum tostão, nem pra gelada Chama na pressão